Eu nasci para romper, eu nasci para achar a brecha na vida, você não é qualquer um, você nasceu para ultrapassar, se me der oportunidade eu vou avançar, os meus sonhos me levarão mais longe do que possam imaginar. Marcos 5, 25, certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, havia padecido muitas mãos de vários médicos, perdeu tudo o que tinha, não melhorava, só piorava, mas ouvindo falar de Jesus, veio entre a multidão. Olha a brecha, Lucas 19, tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, o sonho dele era ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, mas correndo, subindo numa árvore. Olha a brecha, atos 3, Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam a porta do templo para pedir esmola, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, Pedro juntamente com João fitando os olhos nele disse, olha para nós, ele olhou, olha a brecha. Todo dia eles passam ali, não dão bola para mim, mas hoje eles mandaram olhar, eu vou olhar, olha a brecha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, quando eu estive em Damasco, o que governava sobre o rei, pôs guardas em todas as portas da cidade para me prenderem, mas por uma janela desceram-me num grande vaso, olha a brecha. Estão na casa de Raabe, a prostituta, vamos entrar em Jericó e destruir tudo, mas se você descer um fiozinho escarlate, a gente vai te... Olha a brecha. Ezequiel 22, 30, busco entre vós um homem que se levante e se ponha na brecha. E só para você dar um glória, Jesus falando sobre o céu disse, vigiai para entrarem pela porta estreita. Quem pode de novo mostrar suas marcas aí para quem está ao seu lado e dizer, olha aqui, estou tentando achar a brecha. Você pode fazer um desabafo para quem está perto de você e dizer, para mim tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Para mim é na ralação. Você, meu irmão, dobrou o joelho, o céu se abre, a bênção vem. Agora eu, se eu quero uma bênçãozinha desse tamanho, eu tenho que passar uma noite na cova dos leões, atravessar a fornalha de fogo e encontrar Jesus no Calvário, meu irmão. Mas eu chego lá, eu estou tentando achar a minha brecha, a minha oportunidade.